Tiago, Sérgio e Gisele ficam na primeira festa da Grande Conquista. Antes de tudo, eu já quero pedir para você que está assistindo, deixar o joinha e se inscrever no nosso canal. É pessoal, o tão esperado primeiro casal da mansão aconteceu. Tiago, Sérgio e Gisele acabaram ficando juntos nessa festa. Desde o começo da festa, Tiago estava demonstrando muito que estava afim de Gisele. Mas mesmo assim, ele fez a questão de dar em cima da medrada de outras participantes. Mas ao perceber que as outras participantes e a medrada não quis nada com ele, ele voltou a investir de novo em Gisele. Gisele, que também estava sentindo muita vontade de ficar com ele, acabou cedendo e os dois ficaram juntos nessa festa. Tiago e Gisele não resistiram ao que estava sentindo um pelo outro e acabaram ficando juntos, formando o primeiro casal da mansão. Será que os dois vão continuar ficando nessa festa ou será apenas uma ficada de momento? Tudo o que indica é que Gisele está muito apaixonada por Tiago. Tiago parece também que está muito interessado em Gisele. Mas ele já deu em cima de outras mulheres lá dentro. Então pode ser que ele só fique apenas com ela uma vez. Mas na verdade, acredito que os dois podem ficar várias vezes nessa festa e depois dela também. Pois na verdade, os dois têm o mesmo jeito e estão super unidos no jogo. Deixe aqui nos comentários, pessoal, o que vocês acharam de Tiago Servo e Gisele, seu primeiro casal da mansão da edição da Grande Conquista. Acredito também que nessa festa ainda vai rolar outros casais, pois a paquera está no ar, pessoal. O povo está totalmente animado e estão nem aí para o que os outros pensam. Estão querendo ficar mesmo e se divertir, aproveitar ao máximo a festa. Isso porque é uma chance muito grande de eles se conhecerem melhor nessa festa, já que na verdade a casa já está transformando vários grupos. E por isso, nem todo mundo se conversa no dia a dia. Essa festa é uma oportunidade para todos se conhecerem melhor. Fica ligadinho que daqui a pouco tem mais vídeos da festa da Grande Conquista para vocês. Não esquece de deixar o joinha e também se inscrever no canal.